Olha lá, tem nada que fecha nessa portarinha. É tomate, tomate não serve pra nada. Cenoura, quem come é coelho, tá me entendendo? Eu, hein, tenho milho, vou comer milho. Milho, quem come é galinha, tá me entendendo? Milho é bom misturado com arroz, com negócio, tá me entendendo? Vou chupar limão. Alejandro, vem cá. Ai, carajo, que susto. Alejandro, não tem o leite dessa garota aí, não? O mucilão, o nanão, a farinha láctea dela pra vida, não? Não, 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 Teresita, eu não tenho nada, não tenho nada aqui comigo, está bem? Eu não estou fugindo de nada, não estou indo pra lugar nenhum. Ih, a Cubana tá esquisita. Tá indo pra onde, Alejandro? Não, eu não estava indo pra onde, perdão, eu estava indo na farmácia. É, é, ah, viagem, opa! Vem cá, você, Cubana, você tá fugindo, você tá indo pra Cuba com chispita. Claro que não, Teresita, eu não estou fugindo de nada. Ah, claro, vamos mudar o assunto, você não estava com hambre? Ah, eu tô com muita hambre, eu tô com muita hambre, eu tô precisando hambrar. Tá me entendendo? Eu preciso hambrar muito. Tem nada aí, arruma alguma coisa pra comer. Muitas, eu vou na farmácia, eu trago na volta um sanduíche de atum, um churrasquito que tá. Não posso, não posso comer carne, não posso comer, eu posso comer assim, eu posso comer uma fruta, uma verdura. Posso comer pronta. O quê? O que você disse? Não, nada, nada, é, sei lá, vai lá comprar um negócio, o leite em pó, um negócio, vai lá comprar um negócio. Ah, eu poderia ir aí, Teresita, mas eu não posso deixar as fritas sozinha, que chato. E aí, eu cuido dela, eu cuido dela pra você. Cadê Esquidididi? Ah, está bem, ela gosta de você, Teresita, olha como ela está rindo, que linda. Ela gosta de, cadê Esquidididi? Já volto, está bem? Vai, Esquidididi, vai. Esquidididi. Ei, aqui, ó, ei, vem cá, aqui, ó, taca-lhe um sal aqui, ó, só na beirinha aqui, ó. Que isso, vovazona? Que isso? Você perdeu noção de tudo, você ia comer minha filha como se fosse uma salada, cara. Era só um pedacinho, ela meia nem sentir falta. Não tem isso de pedacinho, o que você é agora, uma devoradora, uma gafanhota sinistra? Perdi, Nuno, estou com a fome desgraçada, Felipe. Não, faz isso com minha filha, não, socorra, socorra. Que passa, que passa, que passa, que... Essa louca está querendo comer a nossa filha. Vem cá, filha. Não! Teresita, Teresita, de confiança, eu te trouxe uma fruta para os teles, Teresita, e os teles faz isso comigo? Não, sabe o que foi? É que o dia que eu vim na Bela Gil, eu vi uma palmeira pupunha, aí eu ia comer, ela falou, ensinou a botar um sal e comer, eu ia comer. Oh, é palmito pupunha, sua burra, fala direito. Quer saber? Eu vou meter o pé na jaca, eu vou lá fora, eu vou na rua, eu vou comer um bife com refrigerante, que se dane, com feio. Vai pra lá, vovó. La culpa é sua, Ferdinando. Se vocês fossem um pai mais crescente, isso não teria acontecido. A culpa é minha agora. Eu ouvi direito? A culpa é minha agora. Ah, tá meu Ed pra você, meu amor. Meu Ed. Ah, que a culpa é minha. Quem foi que deixou se espita com a Tereza? A Ferdinandita de eu iria fugir com a nossa filha. O quê? As máscaras estão caindo. Como assim você ia fugir com a minha filha, Nazaré Tedesco? Eu preciso confessar, Maricón, la verdadeira mamacita de cespita, es la bela Gil. Teado, amor, entrei no ovo, saí, tô chocada, babaca, estou toda cagada. Alejandro, nem todos os bordões dão conta da sua cara de pau. Como é que pode você sequestrar a filha de outra pessoa, cara? Eu não quero devolver-la. Eu sou muito apegada a ela, minha irra. Jeovoi fugir com ela e seus pêres não quiserem comigo. Jeovoi sozinha. Quer saber? Eu não vou deixar. Eu vou ligar pra imigração, sua escrota. Não me olhe com essa cara de psicopata não, hein, Pedroca. Gente, eu tô com medo dela. Vai acontecer um crime aqui, hein? Eu tô falando sério, ela... Gente! Alô? Oi, Tela Gil, tudo bem? É, desculpa te incomodar, olha, eu peguei o seu contato com o pessoal lá do Cerol. Eu sou dona Jo e tô te ligando pra te tranquilizar, dizer que a Palmeirinha foi encontrada e está sã e salva. É, queria pedir a você também se você pode falar pro seu pai que eu amo ele. Tá. Tá bom, querida, tá, tá bom. Um beijo. Ai, gente, sou louca no Gil, meu pai do céu. Tia Ju, eu preciso confessar uma coisa pra você. O que que aconteceu? Na verdade, eu que sequestrei a Palmeirinha Baby lá no campo do Cerol. Ué, mas isso eu já sabia, né? Até avisei pra Bela Gil. Mas vem cá, por que que você fez isso? Ah, tia, dá licença. É que eu vi a Palmeirinha lá, entendeu? Sozinha. Sem água. Sem sol. Sem minhocas. Aí eu catei, né? É.